Mbá, 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 pete Mbá, 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 pete Mbá, 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 mbá Não vende mão sozinha Tão trago para ofertar-te Esse punhado de terra Que é parte das nossas vidas As minhas mãos estão cheias De coisas que são segredos Veja a alma dessa gente Que reviro entre meus dedos Eu trago um quarto pesado Das coisas da minha terra A campanha com o seu gato E essas lamouras da serra Outros com força no lombo Pra derrubar, toma dor E ginetes pra esses potros Que ainda existem, sim, senhor E ginetes pra esses potros Que ainda existem, sim, senhor Nas minhas mãos há presente Porque o passado não cabe Talvez o mundo arrepende Talvez o mundo desabe Que o futuro dessa gente Ninguém sabe Ninguém sabe O futuro dessa gente É o futuro dessa gente Que o futuro dessa gente Que o futuro dessa gente Casa grande, rancho pobre, família embaixo da ponte Nas minhas mãos há querências, e essas misérias do homem Que não são coisas de ontem, são de hoje, são de hoje Nas minhas mãos há querências, e essas misérias do homem Que não são coisas de ontem, são de hoje, são de hoje Nas minhas mãos há presente, porque o passado não cabe Talvez o mundo arrepende, talvez o mundo desabe Que o futuro dessa gente, ninguém sabe Que o futuro dessa gente, ninguém sabe Que o futuro dessa gente, ninguém sabe Que o futuro dessa gente